Música Pra fazer o porta lápis e o porta retrato vamos precisar tirar as teclinhas do teclado Tirar todas as teclinhas e depois a gente vai com alicate quebrar aquela partezinha alta do meio pra não ficar feio Agora eu vou pintar o porta retrato pra fazer um fundo preto legal E vocês veem ali que eu já arrumei mais ou menos como eu vou querer botar as teclas em volta dele Eu pintei a caixinha também e a parte de trás e passei verniz Agora a gente cola as teclinhas com cola instantânea, muito fácil E a mesma coisa no porta lápis A gente arruma de um jeito que achar legal e cola E eu passei esse óleozinho porque essa cola resseca e deixa tudo esbranquiçado E aí passando esse óleo sai todo esse efeito esbranquiçado e fica ótimo Eu botei um vidro e a fotinho tem esse decore que é o canal do Adeilton Eu escrevi o nome dele pra ficar tudo bem personalizado Música Pra fazer o outro porta lápis a gente vai precisar de disquete E eu vou pintar no meio do disquete pra dar um efeito mais divertido E vou escrever novamente, vou pintar a fita e vou escrever Pense e decore Agora eu vou colar com cola instantânea os disquetes formando um triângulo Gente, muito cuidado pra não colar os dedos e tem que ficar segurando até a cola secar Se não pode ficar torto o disquete, segura direitinho até a cola secar aí hein galera Cuidado também pra não botar cola demais, que essa cola resseca e deixa tudo esbranquiçado Agora eu vou pegar a tampinha do potinho e vou colar aí no restante que sobrou da fita E vai ser um porta clips pra botar vasinho de planta, o que você achar melhor aí Música 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 Música